E gente, mais um vlog aqui pra vocês. Hoje é o vlog da minha festa de 100 mil inscritos. Então eu tô aqui hoje de manhã, já é 9 horas. Eu acordei a noite um pouquinho. E hoje eu tenho uma apresentação lá na ginástica, então eu vou lá. Quando eu voltar, eu já vou começar todos os preparativos e não paro mais. Então... é isso. Eu vou lá. Se der pra gravar alguma coisa, eu gravo, porque só vai estar eu, não vai ter ninguém na minha família. E é isso. Beijos. Estamos no mercado aqui, agora comprando as coisas. Já fui no jornal na ginástica. Eu não gravei nem nada, mas é isso. Minha mãe tá pegando papai chile. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho e vamos lá. Então, gente, temos aqui meus preparativos já, que a Renata tá recheando. Não, eu tô de casa. E eu tô fazendo porque que minha irmã tá fazendo o negrinho. A Renata tá aqui de novo. Então eu arrebento. Olha como tá ficando, alguns assim, outros assim. Vai ficar bem legal, vai ficar bem legal. Temos aqui os negrinhos já, capquakes ali, mais capquakes, Renata, doente, Rafael, né? Glória, eles fazem mais coisas. E é isso, preparativo. Por que que eu ia gravar? Por que que eu ia gravar pra fazer isso? Mais coisas que estão ficando prontas, que são os de potinho. E a mãe chegou, eu trouxe o bolo, eu vou mostrar pra vocês, que dá um, hein, mãe? Não tá na geladeira? Oi. Olha o bolo. Maravilhoso. Cuidado por não sujar o copo, Maravilhoso. Olha. Depois eu vou mostrar ele no detalhe, eu mostro pra vocês, tiram foto bonitinho e tal. Maravilhoso. Oi, gente! Estou com a Renata novamente. Maravilhoso, para de me gravar. Oi. Olha, eu tomei um soco no olho. A Isabela bateu em mim. A Tamiris tá ali isolada. A Tamiris tem mais isolada, né? Não, não, não. Então, chega. E a gente tá aqui agora esperando pra tomar banho. Tá enrolando pra tomar banho na casa. E é isso. Eu já te disse que tu comeu muito feio, meu anjo. Meu, a Isabela não sabe o comer. Olha que lindo bolo, gente. Coisa mais linda. Gente, a gente não colando secar da Isabela na parede. Então, isso aqui tá antes do secar. O secar vai dar um up. Olha que delícia, gente. Meu Jesus. Coisa mais linda. Dá vontade de sair comendo e demorando tudo, né? Mas a gente tem que manter a classe. Até as pessoas chegarem. Não quer ajuda. É a Anitta, Anitta. Vamos lá buscar com a Anitta. Olha aí, Isabela. Mentira, mentira. Ó, gente. A festinha dela. Tu vê o meu tolento, mas... Olha, gente. Agora está o secar colado. Os biridos que ajudaram a colar. Porque eu sou desengonçada. Mas ficou legal, ó. E a minha mãe também. Grava de gente falando. Ai, eu estou filmando, né? Humildade que tu vai... A gente vai respirar. Então, tá. Gente, chegou gente já. Vem oi. Tem cheiro um pouco abumado, né, gente? Tem cheiro é mogolão. Lãoça o DJ. Ô, meu, tu é mogolão, meu. Gente, aqui na rua também. Não vai lá lá. Ah, oi. Que linda. Por que? Pode fazer. Pode tirar o vídeo. Vai. É o vídeo. Pegando a voz. É. É o vídeo. Negro. Ô, mãe, vai me chamar. Tem alguém ali. Me manda me chamar, mas é uma pessoa que é uma mulher bonita. Só as bolitas. Faça o número que vão te chamar. Ah, eu não posso. É o primeiro. É o primeiro. Oi, gente. Oi, gente. Oi, Felipe. Dá um oi pro vlog. Vai pro YouTube. Oi. Olha o dedo dessa cria. Faz assim, Felipe. Hã? Faz assim. Só faltou o negão. Olha isso. E é? Tem gente aqui. É os guris. É os guris do Rio. Ah, eu sou famoso. Tem que ter a localização do meu empresário. Hoje não, vai ter essa. E as gurias. E agora a gente vai cantar um parabéns, sei lá, o que que é isso. E depois a gente vai lá em cima do jogo. Enquanto isso, temos o bola. Olha como o bola tá bonito, gente. Eu vou ficar assim. Eu quero agradecer todo mundo que veio. Eu quero agradecer todo mundo que veio. Eu quero pedir desculpa se eu não posso agradecer todo mundo, agradar todo mundo, não botar funk ou fazer de acidente. Mas quando eu tenho que agradecer todo mundo que veio, eu quero agradecer, porque cada um de vocês é muito importante pra mim. Ah, chegou o ganho. A outra pessoa é importante. Cada um de vocês é muito importante pra mim, quero agradecer todo mundo que veio. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. 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 Gente, eu te ajudei a fazer tudo isso! Isabela, quem quer? Isabela é o escotista, chapão! O escotista é eu, a mão! Esse é meu! Ô negadinha! É um de quatro, mãe! Quatro, eu e três! Que tal! Calma, sua viada, eu vou te dar bom! Nossa! É do negadinha! É do negadinha! Olha pra trás também! Passa no negadinha! Oi gente, então! Fim de festa! Estamos aqui com um estrangeiro! Não pode falar palavrão! Por que não? Porque no meu canal não pode! Por que não pode falar palavrão, cara? Não, que feio! As talarica que vão matar essa noite e o Didier que ficou um pouco cansado, de tanto que ele tocou! E aqui eu tenho o meu amigo que vai passar o que na casa? Não é mesmo não, pessoal! Eu tô ser... O que vai passar na casa? Erf! Como é que tá no nome? Como é que tá no nome, Léo? Como é que tá no nome, Léo? Léo, como é que tá no nome? Não, tu não tá sereno! Léo, só fala o nome! Fala o que é melhor que o Mac! Léo! Olha só! Olha pra cá, olha pra cá! O Mac é muito ruim! Aqui ó, agora vira pra aquele cara ali ó! Aquele cara tá disponível, hein! Ele tá solteiro, hein! Viu, Léo? Qual vai ser? Tu viu o que ela falou? Fala que Burger King é melhor, não é? Falou que Mac é melhor? Não! Eu acho que hambúrguer é uma... Bá, qual vai ser? Tu é louco, né? Meu, se atira da minha casa! Eu quero uma pizza, por favor! Eu quero uma pizza, por favor! Ei, jeito de imagem! Ei, jeito de imagem! Copyright! Olha só pra mim! 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 É novo! É Gabe! Não! Eu tô falando do Fred do iCarly! Não, você tá falando do iCarly! Ai, pior, né? É um cara que ficava por trás... Ah, que triste aquilo, né? Sim! Achei muito ridículo! 3, 2, 1! Gravando! Não tem um, ué! 5, 4, 3, 2... I know, you see, somehow the world will change me and this so wonderful! That feels beautiful and it's so and we'll be there and it behind me, it wow, I can't be there and it's so wonderful! It's awesome, and it's awesome. Wake up after graduation ! Stretch! Chat butter,VINCI! Tchau.